Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos ao United Penguin Kingdom aqui no canal do Wacky. Mais um joguinho de Colony Builder aqui pra vocês, mas agora com uma temática bem diferente. Vem pra jogatina comigo porque tá imperdível, galera. Galera, antes de mais nada, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você. Não se esquece de que você pode participar aqui do meu canal de programação, o Dr. Wacky, o link tá aí na descrição. Aqui tem tudo o que você precisa pra dar os seus primeiros passos no mundo da programação, bem como bastante conteúdo avançado aqui com sonhos de aplicações inteiras. Tem muita coisa sobre programação aqui que realmente vale a pena dar uma olhada. Agora, pra você que quer se tornar um programador profissional mesmo, galera, dá uma olhadinha no meu curso do Zé Programador, link tá aí na descrição. As inscrições estão abertas, onde é um curso que eu reuni aqui meus 23 anos de experiência nesse mundo. Basicamente, eu juntei tudo aquilo que você precisa saber, que você aprenderia ali numa universidade, mais aquele conteúdo ali um pouco mais técnico de ferramentas e frameworks que você precisa para trabalhar no mercado de trabalho. O que eu quero, galera, é que você saia desse curso aqui com mais conhecimento do que um júnior aí do mercado para disputar as suas primeiras vagas com grande vantagem, tá certo? Dá uma olhadinha, isso aqui é muito mais do que um curso comum, ele é uma mentoria completa. Eu vou acompanhar a sua evolução passo a passo, você vai ter acesso direto a mim, vai poder tirar as suas dúvidas de programação diretamente comigo, tudo bem? Dá uma olhadinha, link na descrição, vale muito a pena. Provavelmente essa aqui é a primeira e única turma que eu vou abrir agora em 2004, porque o curso vai ser reformulado para 2025, tá certo? Dá uma olhadinha aí que vale a pena. Galera, é o seguinte, vamos começar a nossa jogatina? E vou começar um novo jogo aqui, e eu vou começar um novo jogo normal, número de pinguis, vou deixar tudo normal aqui, tá ótimo, mapazinha 1 mesmo, e vamos deixar esse logo aqui, a gente pode, né, eu poderia aqui dar uma modificada nele, pensar em algum outro logo aqui, etc. Cara, eu gostei muito desse, vamos lá. Quero iniciar um jogo, isso aqui é o Akalandia. Perfeito, vamos iniciar a jogatina. United Penguin Kingdom, pessoal, de verdade, tá, me surpreendeu. Eu achei que era um jogo assim, mais um jogo de colony builder, que alguém estava fazendo e tudo mais, mas não, cara. Ele tem uma temática, ele tem uma pegada aqui bem interessante, eu quero trazer isso aqui para vocês, tá? O volume está bem baixo, deixa eu diminuir aqui para vocês, construção selecionada, depois colocar, comparação de consultores, armazéns, estoque, farmácias, ali, tá? Eu quero a cabana de consultor, com certeza, a gente vai precisar dela, vamos construir ela aqui assim, está ótima, vamos colocar um armazém aqui também, do lado da cabana de consultor, vou colocar um espacozinho entre elas, aqui mesmo, está ótimo, estoque de alimento, cara, estoque de alimento, eu vou colocar ele aqui em cima, perfeito, a farmácia também que nós vamos precisar, ela vai ficar aqui desse lado, e a tesouraria, não menos importante, eu poderia colocá-la aqui, né? Tá, gostei, deixei ela tudo bem compacto aqui, beleza, está tudo certo para a gente começar, e eu começar a explicar a jogatina para vocês. Deixa eu pausar o jogo, é o seguinte, vamos lá, primeiro deixa eu colocar aqui também um pouquinho mais de volume, pessoal, porque aparentemente sumiu, se eu não estou ouvindo, provavelmente vocês não estão ouvindo nada, né? Beleza, vou dar um pouquinho aqui o volume da música, a música é bem interessante, ok. É o seguinte, a pegada aqui é o seguinte, nós estamos jogando com pinguins, tudo bem? Só que não é uma pegada de pinguim qualquer, nós temos um ranqueamento aqui de pinguins, deixa eu mostrar aqui para vocês, cadê? Aqui, pronto, reputação. Através da nossa reputação, nós podemos ir subindo no ranking dos pinguins aqui, tá certo? Isso aqui é bem interessante acontecer pelo seguinte, nós por enquanto somos uma aldeia aqui, né? E conforme nós formos subindo, nós podemos virar província, até virar o rei, e é tudo baseado nessa pontuação aqui. Então nós estamos disputando, de certa forma, um ranking aqui com outros vilarejos de pinguim, e essa é a pegada legal e divertida e diferente aqui do jogo, tá? A ideia é que a gente consiga chegar a ser rei dos pinguins aqui. E qual que é a grande diferença dos reis e dos pinguins para os outros, galera? O rei, ele vai ajudar todos os outros vilarejos, os outros vilarejos acabam sendo ajudados. Contudo, os outros vilarejos, eles têm que seguir ali as normas e as coisas que os reis estão mandando, tá certo? É basicamente isso, é um negócio bem legal. E tem alguns pontos aqui que vai influenciar na jogatina, que é a felicidade geral dos pinguins, educação de todos os pinguins, quantidade de ouro que você tem e a quantidade de reputação, tá? Isso aqui é o que manda. E além disso, nós temos... Deixa eu achar... Aqui. Nós temos missões aqui, emblemas, para nós irmos conquistando aqui devagar, tá vendo? Então o primeiro emblema, por exemplo, é o emblema da diversão. A gente tem que construir uma pista de gelo, uma cafeteria, um cinema, 250 visitas na pista de gelo e 200 visitantes no cinema, tá vendo? Então tem algumas coisas aqui bem interessantes. Tem do refrigerador, que provavelmente é uma das coisas que a gente quer pegar. É um refrigerador avançado, movido em energia solar. Cara, isso aqui também é bem complicado, hein? Meu Deus, emblema de produção. Isso aqui, 50 de plástico, etc. Estação de reciclagem de madeira e estação de reciclagem de plástico. Enfim, a jogatina vai por aí. Tem os embleminhas que a gente consegue ir pegando. Tem bastante coisa ali bem interessante, tudo bem? Do resto, pessoal, é uma jogatina de um City Building comum. Nesse lado aqui nós temos a quantidade de pessoas, de pinguins, no caso, fazendo nada. Todo mundo está fazendo nada por enquanto. Como nós construímos ali no início a cabana de construtor, nós podemos setar construtores aqui, tá? Por enquanto vamos começar com quatro construtores, depois nós vamos mudar isso aí. Nós temos só um pouquinho de comida aqui, ó. Isso aqui não é muito, até porque nós vamos ser atacados. Vocês vão ver. Existem ataques aqui que acontecem, que vai acabar roubando as nossas comidas e coisas desse tipo. Então, tem bastante coisa aqui pra gente fazer. Vamos começar, né? Vamos lá com um... Nós já temos tudo isso aqui. Eu gostaria... Cara, eu vou construir uma casa de filhotes aqui. E eu vou construir aqui alguns iglus, tá? Na real, deixa eu me lembrar quantos de gelo... Eu preciso de 10 blocos... É, não. Tá tranquilo. Provavelmente eu vou precisar de um pouco mais de cabanas do que isso aqui. Seria interessante. Eu vou deixar um espaço aqui no meio pra construir algumas coisas que daqui a pouco vocês vão entender o que que é, tá? Vou deixar um espaço. Eu acho que esse espaço aqui é o suficiente. Eu espero que seja, porque senão eu gastei espaço à toa. Então, deixa essas cabanas aí serem construídas. É a primeira coisa. A segunda coisa, pessoal, nós vamos precisar de comida, tá? A primeira é a doca de arrasto. Ela consegue aqui pegar comida pra gente. Ah, eu preciso de energia primeiro. Não é verdade. Então, vamos dar energia aqui. Vamos fazer uma turbina eólica mais ou menos nesse lugar. Eu não gosto muito. Ó, vamos colocar ela aqui por enquanto. Vou colocar essa turbina eólica aqui simplesmente porque eu realmente preciso, pessoal, construir aqui a doca de arrasto. Consigo colocá-la aqui, né? Estrela, não consegui colocá-la aqui. Ah, sim, eu consigo. Beleza. Então, beleza. Coloca aí a doca de arrasto. E além da doca de arrasto, provavelmente nós vamos precisar de uma outra coisa e daqui a pouco a gente pega, tá? Ah, outra coisa que nós vamos precisar é construir mais uma turbina eólica nessa direção aqui. Acho que até aqui tá tranquilo, né? Perfeito. Coloca a turbina eólica aqui pra gente ter um pouquinho de energia elétrica nesse lugar. E além disso, pessoal, nós vamos precisar aqui... Pronto. Eu quero isso aqui, ó. Centro de ciência. Era isso aqui que eu estava procurando, tá? Eu não quero ele ali no meio, não. Vou colocar ele aqui na ponta. Perfeito. Ok. Bastante coisa já pra ser construída. Gastei bastante o meu material aqui. Eu vou dar play aqui por enquanto, tá certo? Deixa eu dar o play aqui. Uma das coisas que nós vamos precisar fazer, pessoal, é construir, tá? Uma torre. Cadê ela? Eu vi que a gente já tem ela disponível. Isso aqui, casa de filhotes e glu. Cara, acabei de ver o negócio. Doca de arraço. Não, farmácia, eu já tenho um, então não preciso me preocupar. Eu preciso... O centro de ciência eu fiz... Aqui, torre de gelo. Pronto. E nós vamos precisar, pessoal, de uma torre de gelo, tá? O que a torre de gelo faz pra gente? Basicamente, ela consegue proteger... Deixa eu ver aqui. O estoque de alimento, né? Essa torre de gelo, ela vai ter que ficar por aqui mesmo. Vou colocá-la aqui assim. Pronto. Porque essas focas aqui, ó, elas ficam entrando aqui no meu estoque de comida e roubando comida, tá? Isso é uma coisa que eu não quero. Então, nós vamos botar uma torre de gelo ali justamente pra lidar com isso. O problema é que torre de gelo precisa de bloco de neve pra funcionar. E por enquanto, nós não estamos produzindo uma torre de gelo, tá? Isso é complicado. Nós construímos a doca de arrasta, a turbina eólica e produzir crustácea. Vamos aceitar isso aqui porque terminando isso aqui vai nos dar algumas recompensas e nós vamos viver de recompensas aqui por enquanto, tá, pessoal? Ah, eu esqueci de... Ah, não, eu esqueci, não. Já coloquei ali a quantidade de pessoas pra construir pra gente. Quantidade de pessoas suficiente ali, né? Vamos colocar aqui duas pessoas aqui pra trabalhar na doca de arrasta pra pegar comida pra gente. Isso é importante. Eles estão construindo agora o quê? Deixa eu ver. Estão construindo a turbina eólica, mas estão trazendo aqui coisas pro centro de ciência também. Lá vai de novo mais uma foca. E aí? Roubando minha comida. Adoro. A galera tá reclamando de falta de moradia. Tem gente com falta de moradia ainda? Me parece, né? Nove pinguins. Aqui tem um, dois, três. Aqui tem um, dois, três. Aqui tem um, dois, três. Eu tenho exatamente nove pinguins, então tá tranquilo, né? Quando isso aqui tá habilitado assim, pessoal, quer dizer que os pinguins podem se acasalar. Ou seja, nós podemos gerar novos pinguins aqui dessa forma. Tá certo? Bem legal, né? Legal. Então, cara, cadê a turba? Não, vocês estão fazendo o centro aqui, né? Por enquanto. Ok. Deixa eu fazer... Não, não vou fazer, não. Foca tá roubando minha comida ali, filha da mãe. Errei, tio, Foca. Beleza? Conclui essa tarefa. Então, a tarefa foi concluída até por receber 45 pontos de reputação temporários. Temporários por 12 meses, né? Não é um ponto ali que vai ficar pra sempre, né? Então, nós temos que ficar sempre de olho nessa parada aqui. Legal. O que que acontece, pessoal? Agora nós temos o centro aqui de ciência. Vamos colocar um pinguim aqui e esse pinguim que trabalha aqui, ele vai conseguir gerar os pontos de ciência pra gente. Ah! Super importante, pessoal. Vou até pausar o jogo pra explicar isso aqui pra vocês. todo pinguim, ele tem essas estatísticas aqui. Saúde, descanso, fome, espiritualidade, diversão. Repara que várias dessas estatísticas estão zeradas. Por quê? Porque eles não têm lugares para melhorar essas estatísticas aqui. Tudo bem? Então, nós temos que prover coisas aqui pra eles pra trazer essas estatísticas pro máximo possível. Assim, nós vamos aumentar a felicidade global deles e, além do mais, nós vamos conseguir mais reputação. Tá certo? Então, isso aqui era um ponto super importante de eu trazer pra vocês. outra coisa é nota que a doca de arrasto aqui, ela tem esse símbolo aqui, ó. Não está sobre a proteção de uma torre de defesa contra baleias assassinas. Existem baleias assassinas que podem nos atacar. Inclusive, isso aqui é uma? Não, isso aqui é uma foca. Que podem nos atacar a qualquer momento que nós estamos trabalhando aqui dentro da água, tá? As baleias assassinas vêm, atacam e destroem as nossas construções. Então, isso é um ponto super importante de trazer pra vocês. por algum motivo isso aqui não pegou, né? Tá certo. Vamos ver que tarefa que é essa aqui. Construir a casa de filhotes, iglu, produzir crustáceo, ok? Aceita aí que nós já vamos cumprir ela. Eu gostaria aqui de colocar mais uma torrezinha de gelo de eletricidade. Vamos colocar ela por aqui assim, pessoal. Tá? Beleza. Cara, que azar. Por muito pouco eu não peguei essa torre de gelo ali. Tá, vou sobrepor a parte de baixo ali. Eu acho que isso tá ok. Deixa sobrepor aí. Tá ok, né? Eu preciso de alguém trabalhando aqui. Mas, por enquanto, isso aqui tem que tá naquele alcance ali. Beleza. Temos 12 pontos de... Temos 12 pontos aqui de ciência, mas eu preciso de um pouco mais, tá? Vou precisar de 21 pro refrigerador básico e 15 pro carrossel. Nesse momento, eu inserei 8 pro criador de blocos, né? Parece que produz aquilo ali. Tá, vamos produzir isso aqui. E depois vamos pegar o carrossel que vai ser importante pra gente. E agora, com aquilo ali, pessoal, nós podemos construir... Cadê? Não é habitação. Cadê? Não é recurso. É recurso. Construção aqui de torre do gerador de bloco, né? Vou colocar ele aqui. Tá ótimo. Perfeito. Então, agora, nós temos isso aqui. Nós podemos colocar uma pessoa trabalhando aqui. Repara que nós só temos mais um ali disponível, né? Concluímos nossa tarefinha. Ganhamos os nossos pontos ali. Lembrando, esses pontos aqui iniciais pra gente é super importante. Repara o seguinte, pessoal. Olha só. Cadê a pessoa que trabalha ali? Aparentemente não tá trabalhando. Valeu, viu? Muito bacana da sua parte. Ah, ele não tinha feito lanças de gelo ainda, tá vendo? Ele transforma bloco de neve em lança de gelo. A gente vai guardar aqui no máximo 14 lanças de gelo. E assim que uma foca vier aqui nesse armazém e tentar roubar as coisas desse armazém, ela será atacada. Esse é o ponto. Olha só. Essa foquinha aqui, por exemplo, se ela meter a cara ali, provavelmente ela vai ser atacada, tá? Eu preciso de pessoas aqui trabalhando no criador do bloco de gelo. Eu preciso de mais iglu também. Perfeito. Atacamos aquele lá e tá ótimo, tá? Vou precisar de mais alguns iglus aqui, pessoal. Vamos construir eles aqui imediatamente. Seria interessante ter esse cara. Será que você tá sem energia aqui? Ah, tá zoando. Eu vou colocar esse cara aqui. Olha exatamente o que eu queria, mas tudo bem. Vou colocar mais uma casa ali também, tá ótimo. Na real, não quero essa aqui não. Volta. Volta aí. Tudo que a gente destrói, pessoal, é devolvido inteiramente pra gente, tá? Então, bem tranquilo. Vamos colocar mais outra casa aqui. Perfeito. É importante que elas fiquem nessa região aqui, tá? Daqui a pouco vocês vão ver. Mas, basicamente, eu vou conseguir colocar um cara aqui que ele vai dar felicidade pra todo mundo aqui. Olha só. Ah, outra coisa bem importante de dizer também, pessoal. Vai do sal. Foca forte. Esse cara aqui, ó, Cassidy, que tá trabalhando aqui, ele não tem as necessidades dele, tá? Quando elas zerarem, ele não consegue recuperar as necessidades dele. Então, de tempos em tempos, nós mesmo que temos que desativar essas torres, pelo que eu entendi, tá? Não tenho completa certeza disso, não. Vamos pegar uma nova tarefa aqui. Construir o centro de ciência, produzir pontos de ciência. Isso aí a gente já tem. Então, vamos pegar. Beleza. As coisas estão acontecendo. Tá ótimo, né? Temos aqui 18 pontos. Nós podemos pegar o carrossel agora. Se bem que eu precisava muito no refrigerador, tá? Eu precisava muito no refrigerador. Eu vou segurar alguns pontos aqui pra gente fazer no refrigerador, tá, pessoal? A gente tá quase lá. Eu meio que quero um refrigerador ali. Ele vai ser importante pra gente. Nós temos produção de comida, produção de gelo, defesa, armazéns. Temos aqui a farmácia. Caso os caras fiquem ruins, eles vêm aqui pra farmácia e se recuperam. Como que eles ficam mal, pessoal? Basicamente é o seguinte. Fora das casas, eles vão sofrer com a temperatura que sempre tá caindo, sempre tá subindo, tá, pessoal? Então, com a temperatura mais alta, os pinguins sofrem e eles ficam doentes. Quando eles ficam doentes, eles vêm aqui justamente pra farmácia se tratar. Tá certo? Então, isso é importante dizer pra vocês. Vamos lá. Vamos desbloquear aqui o refrigerador básico. Refrigerador básico desbloqueado. E agora vocês vão entender o porquê... Cadê? Ok, pronto. O porquê que eu tinha colocado esse cara aqui no meio. Olha só. Caramba, não vai dar pra pegar todo mundo? Ah, que tristeza. Eu jurava que dá, mas não dá. Cara, ele precisava ficar aqui. Não acredito nisso. Que azar. Tá, vamos colocar esse refrigerador aqui. E um refrigerador aqui. Pronto. Vai ser bastante energia aqui, mas tá tudo bem, né? Lembrando que esses caras gastam materiais e outras coisas que nós vamos precisar. Teve uma foca que roubou aqui, mas a gente conseguiu destruir ela, né? Toda vez que a gente destrói uma foca, a gente ganha ouro. Repara o seguinte. Isso aqui é importante. Olha só. Justamente aqui onde eu estou apontando, pessoal, tem o calendário. Nós estamos em março agora. Em abril, nós vamos ter um grupo de foca nos visitando. Em maio, nada. Em junho, nada. Em junho, dinheiro. Em agosto, baleias assassinas, tá? Então, é importantíssimo ficar de olho nessa parada. Tem como nós nos protegermos das baleias assassinas. Deixa eu achar aqui a tecnologia de defesa. Eu preciso, galera, disso aqui, ó. Torre de canhão de gelo, tá? Por enquanto, nós não temos acesso porque nós temos que desbloquear através disso aqui. Então, aqui... Deixa eu até ver. Isso aqui é da aldeia. É da cidade, da província, rei, tá? Deixa eu ver aqui como que a gente consegue a torre de gelo. Pessoal, infelizmente, nós não vamos conseguir, tá? Preciso de 350 pontos de torre de canhão de gelo. Então, a gente não conseguiria mesmo. Agora, essa torre de lança de metal aqui, nós precisaríamos desbloquear ela. Então, dito isso, galera, o que que eu quero fazer? Eu vou colocar aqui uma torrezinha. Provavelmente, a gente vai precisar de mais de uma torre aqui, tá? Eu já vou fazer isso. Eu sei que as baleias são bem fortes. Eu já vou colocá-las aqui. E uma das coisas que eu quero mirar agora em desbloquear é justamente... Cadê? Eu quero desbloquear aqui. Escarraço de peixe. Eu preciso do cais de pesca. Aqui, coleta de lixo, tá? A gente precisa disso aqui porque com a coleta de lixo nós vamos conseguir produzir lixo, tá certo? Eu ainda não vi as madeiras, pessoal. É, eu acho que ainda não dá pra resolver as madeiras, pra ser muito sincero, tá? Vou construir isso aqui rapidinho e ver no que dá. Por enquanto, a gente tem aqui as focas, a gente tá conseguindo derrubar elas aqui sem problemas. Deixa eu ver como é que tá aqui o descanso e tudo mais. Esse cara está tranquilo. Vamos ver desse cara que não está dos melhores. A gente não tem espiritualidade e nem diversão, né? Então, isso aqui pode ser um problema. Inclusive, a gente tá perdendo o ranking aqui em felicidade, tá vendo? Isso não é a melhor coisa do universo, né? Não é pra escola suficiente. A galera tá reclamando. Ganhamos uma tarefinha aqui. Beleza. Eu poderia desbloquear o carrossel pra melhorar a felicidade das crianças, tá? Isso não seria uma ideia. Poderia pegar coletor de ervas também. Por enquanto, erva não é exatamente o problema, né? A gente tem erva, tem medicamento, tem tudo aqui. Tá tranquilo. Por enquanto, eu não vou me preocupar com isso não, galera. E aí, conseguimos derrubar mais um. Vamos colocar aqui mais uma pessoa trabalhando nessa torre. Ok? Uma pessoa aqui. Temos ainda dois empregados. Beleza? Cara, eles não atacam aqui embaixo? Olha só. Malandrinho. Toma uma. Toma outra. Perfeito, ok? Então, tem mais uma torrezinha aqui que tá produzindo as lâncias de gelo. Tem mais uma tarefinha aqui. Consulir torre de lança de gelo. Beleza, a gente tá construindo. Na verdade, temos algumas, né? Justamente pra nos proteger aqui. Concluindo mais uma tarefa. Legal. Tô construindo outra torre aqui. Essa outra torre, eu quero colocar mais uma pessoa aqui. Também mais um pinguim, né? Pra proteger justamente essa doca de arrasto. Não sei se vai ser possível, mas tomara que sim. Beleza, vamos colocar isso aqui. Por enquanto, a gente ainda não tem as torres de canhão. Só que as baleias essas cenas, elas são muito mais poderosas do que as focas, tá, pessoal? Então, a chance deles conseguirem destruir aqui a nossa doca de arrasto é bem grande, tá? Eu preciso pegar justamente o coletor. Isso aqui cai de pesca, né? Pra começar a produzir aquilo ali. A gente tem 20 pontos, carrossel. Essa rampa de acesso seria interessante. na verdade, na verdade, eu preciso desbloquear a pista de gelo, eventualmente. Vamos colecionar um pouco mais de tecnologia aqui. Essa é a grande verdade. Talvez eu precisasse, inclusive, de produzir outro centro de tecnologia, tá? Porque tá um pouco lento. Rampa de recém-chegados, ele tá pedindo pra gente desbloquear. Vamos desbloquear aqui, então. A gente tem essa possibilidade. Desbloqueamos ela, era o primeiro passo. nós precisamos construir ela agora. Rampa de recém-chegado. Ela precisa, salvo engano, de eletricidade pra funcionar. Ah, não. Ela precisa tá na água, né? Pra funcionar. Aqui quase deu. Ah, ela dá aqui. Só que aqui ela não ficaria protegida. Tá, eu vou colocar ela de cá. Perfeito. Isso aqui, pra que serve a rampa de recém-chegados? Justamente pra novos pinguins se juntarem a nós aqui, tá, pessoal? Essa é a grande sacada. Estamos em abril, vamos receber focas aqui. Tá, ok. Concluímos nossa tarefinha. Aqui não precisa de ninguém pra trabalhar aqui, né? Mas basicamente 3,1 mês a cada 3,1 mês vai chegar pessoas. Pessoas não, pinguins. Não confundam. E beleza, né, pessoal? Tá nossos pinguins aí fazendo nossas lanças aqui justamente pra evitar as focas e tudo mais, né? O legal é que eles vão produzindo aqui ouro pra gente de alguma forma. Nossa reputação tá ok. Inclusive, vamos ver aqui como é que tá a nossa colocação. 38º, né? A gente não conseguiu subir nem nada. Seguimos aqui com 680 pontos. Não tá dos melhores não, né, galera? Inclusive, eu não tô jogando na velocidade 3, não sei porquê. Nova tarefa. Essa tarefa aqui, coletor de ervas. Eu não gosto muito dessas tarefas que ficam me guiando, mas tudo bem. Vamos pegar aqui o coletor de ervas. Já vamos construir ele aqui. Coletor de ervas também é na água, né? Também é na água. Não dá pra fazer de cá, né? Infelizmente. Vou fazer ele aqui mesmo, só que eu vou precisar de eletricidade. E essa eletricidade nós podemos pegar a turbina eólica aqui. E botá-la aqui, talvez. Tanto pensar na melhor posição aqui, pessoal. Acho que aqui é uma boa posição. Grupo de foca tá tentando invad... Uou! Holy! Meu Deus! Não sabia que é esse monte de foca, não, cara. Mas o ano... Uau! Será que eu vou conseguir derrubar todas? Acho que não, galera. Uma foca saiu viva. Filha da mãe! Tá bom, né? Ganhamos dinheiro. Essa é a grande verdade, mas... Eu queria... Eu queria que tivesse sido melhor aqui. tô com oitocentos e pouco de reputação. Já vou pra primeiro colocado aqui, mas ainda não... Não, na verdade, a gente... Oitocentos e pouco, a gente sobe aqui pra trigésimo sexto. Ah, não é muita coisa. Não é muita coisa. A gente precisa de pinguins trabalhando aqui pra produzir as paradas pra gente, né? Eu tenho zero pinguins livres agora, nesse momento. Importante ter isso em mente. Legal, legal. Tá ok, né? Ainda bem que eu fiz mais duas torres aqui, cara. Eu fiz elas por causa das... Das baleias assassinas, mas acabou que se eu não faço elas, a gente tava ferrado aqui. Grupo de foca, grana, etc. E algumas outras coisas vão chegar no próximo mês. Infelizmente, a gente já tá sem peixe seco e sem mix de frutos do mar. Ok. Aqui nós vamos conseguir daqui a pouco a produção da tarefa, ok? a produzir eventualmente peixes e produzir eventualmente lulas, né? Por enquanto, a gente só produz crustáceo aqui. Não tem jeito de produzir outra coisa. Isso tá ok. Beleza, né, pessoal? Olha só. Eu acho que eu vou desbloquear aqui agora. A gente poderia desbloquear a barraca de comida pra galera comer aqui e ficar feliz, tá? Só que eu acho que eu vou desbloquear a pista no gelo. Por que que eu vou desbloquear a pista no gelo, pessoal? A pista no gelo ela é o lugar onde os pinguins eles vão se divertir, tá? Poderia fazer... Ah, não dá. Mas aqui dá, né? Acho que tá tranquilo. Eu não preciso colocar ele aqui no meio do... Acho que aqui tá tranquilo. Vamos botar aqui essa pista de gelo. E na pista de gelo os pinguins quando eles estão tristes... Inclusive deixa eu clicar em algum aqui só pra vocês verem. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Olha só, a diversão tá zerado, né? Então eles podem vir aqui na pista de gelo pra subir a diversão dele pra níveis exorbitantes e ficarem felizzões, tá vendo? Fica isso aqui. Refrigerador básico, ok? Já desbloqueamos. Já desbloqueamos. E depois, pessoal, nós podemos aqui também desbloquear... Cadê? Nós precisamos do templo, tá? Então primeiro o carrossel e depois o templo. O carrossel ele é o equivalente à pista de gelo só que para os pinguins crianças, tá? Nesse momento aqui a gente tem três crianças, tá vendo? Basicamente isso. Então vai nosso amigo aqui fazer zoeira. Beleza, ok. Foi destruído com sucesso. Estamos produzindo as ervasinhas. Daqui a pouco a gente completa essa... aquela tarefa ali, tá? A gente tá subindo uma reputação aqui até rapidinho. Tá interessante. Ganhamos um pouquinho de recompensa. Tranquilo. Eu estou quase fazendo mais um centro de ciência. Sinceramente, centro de ciência sozinho aqui tá ruim. A produtividade desse cara não tá das melhores, né? Digamos que ele não é o... Ops. Clicar aqui e quero clicar aqui porque eu quero seguir esse pinguim agora. Digamos que ele não é o cara mais produtivo que nós já tivemos aqui dentro dos pinguins, né? Que tarefa é essa? Ah, conseguiu o carrossel. A gente vai fazer isso de fato. Ó. Vamos ver. Eu acho que ele vai lá descansar agora. Ah, não. Ele tá com fome. Provavelmente ele vai comer primeiro. Foi ali, comeu alguma coisa. Aí brincou ali pra aumentar a diversão e tudo mais, né? Tá ótimo, ok. O que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Justamente desbloquear o carrossel. Olha só. Então, com o carrossel desbloqueado vamos trazer o carrossel pra cá. O carrossel, de novo, né? É pra criança. A gente precisa de uma zona que tenha energia elétrica. Ali eu vou usar pra outra coisa eventualmente. Mas colocando ele aqui... Ah, vou colocar ele aqui. Acaba que fecha bem aqui. A gente pode colocar decorações, coisas desse tipo depois, tá? Ah, acabei não mostrando pra vocês. Mas existem sim decorações aqui. Daqui a pouco nós poderíamos desbloquear algumas. É que a gente ainda não tem chance de desbloquear aqui, tá, galera? Eu queria muito esperar o ataque de uma foca aqui pra mostrar pra vocês. Concluímos mais uma tarefa. Legal. Mais uma tarefinha concluída. O carrossel aqui, ele tá funcionando, né? Deveria ter até quatro pinguins aqui e crianças pra vir pra cá. Faz que eu não me lembro se esses caras precisam ir pra lá. Eu acho que eles não precisam. Talvez isso aqui de fato deveria estar naquela zona ali de cima. É, eu acho que sim, galera. Repara, ele não tá recebendo visita nunca. Pré-escola, vamos pegar aqui a pré-escola. Pré-escola é super importante também. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o porquê. Mas deixa eu destruir isso aqui primeiramente. Quando a gente destrói, a gente consegue o material de volta, tá? Então é tranquilo. Vamos lá, carrossel. Tá aqui, né? O carinha que a gente quer. Carrossel aqui. Nós queremos depois construir aqui também a... Cadê? Aqui, pré-escola. Pré-escola aparentemente pode ser em qualquer lugar. Então isso é bom. Vou colocá-la aqui. E vou montar aqui mais um esquema de energia. acho que aqui mesmo. Talvez aqui? Eu acho que esse cara deveria ficar aqui assim pra pegar aquela parte ali também. Tá, vou colocar aqui e tá ótimo. Perfeito. A gente sobra com um espacozinho ali. Deixa a galera construir isso aqui e a gente vai conseguir continuar aqui. Agora sim, pessoal. Com o carrossel aqui de fato ele tem que ficar nessa região aqui da casa de filhotes, tá? Agora sim a galera tá feliz aqui e tá tudo certo. Bem? Legal. Repara o seguinte. Vou pegar essa barraca de comida, ok? Ah, isso aqui é super importante, pessoal. Nós precisamos, tá? Desbloquear a barraca de comida. Já já a gente vai fazer isso. A barraca de comida ao invés dos pinguins simplesmente virem aqui no estoque de alimento. Pegar o alimento e comer, ele na verdade vai pra barraca de alimento se alimentar. E isso traz felicidade pra ele, tá? Cadê a barraca de comida? Tá ali. A gente precisa de 17 pontos. Tem menos do que isso. A gente precisa de moradia também. Vamos fazer aqui moradia primeiro. Deixa eu fazer uma aqui. Pronto aqui. Tá ótimo. Vamos fazer essas duas aí. Tá ótimo. Ok? A galera vai ficar... Vai perder esse debuff aqui daqui a pouco. Beleza. A gente tem uns pontos aqui. Vamos desbloquear agora a barraca de comida. E vamos... Uou. Pera. Pera, pera, pera. Nós estamos sofrendo ataque de focas, né? Uou, 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 uou. Focas everywhere. Vamos aqui, pessoal. Construir justamente a nossa barraca de comida, tá? Barraca de comida. Se eu não me engano, ela tem que ficar próxima ao esquema de comida. Então, eu vou fazer ela por aqui assim. Perfeito. Lembrando que o nosso esquema de comida tá aqui, né? Stop de alimentos. Ahn... Tá. É isso. E vamos torcer aqui pra que a gente consiga segurar... Eu vou precisar de outra torre aqui em cima, tá? Só uma torre aqui tá sendo pouco. Uau. Nossa, vai toda a nossa comida, né? Ah, conseguimos destruir todas as focas. Mas perdemos comida, tá? Mas perdemos comida, tá? Vemos bastante reputação aqui e perdemos comida. E o lado bom é que a nossa educação agora, o nosso nível de educação ele tá subindo bastante. Então, nós construímos aqui a barraca de comida, eu espero. Calma. Salvo engano, eu preciso de alguém trabalhando na barraca de comida. Olha só. Já vem mais uma foca. Ok. Tarefinha concluída com sucesso. Precisamos de um trabalhador aqui. Vamos colocar um trabalhador aqui. E agora sim, ele vai conseguir aqui justamente servir comida pra galera. A galera vai ficar feliz. Velho! Foca de novo! What the hell? O que é isso, cara? Em agosto agora tem baleia assassina também, tá? Ah, tá achando o quê? Não é brincadeira não, galera. Vamos pegar essa tarefinha aqui, aceitar. Isso aqui pra produzir bloco de neve. O cara ficou sem lança, velho. O cara ficou sem lança. Duas focas fugiram por causa disso. Trabalhem nas lanças, porque daqui a pouco vai vir, com certeza, aqui vai vir as baleias, né? Será que é você? Não. Você é foca. Ok, ok, ok. Estamos produzindo ali nosso bloco de neve. Tá tudo super tranquilo por enquanto, né? 23 pontos de tecnologia. Preciso muito do tempo. Enquanto eu vou dar uma segurada aqui. Beleza? Destruído com sucesso. Faz mais... Ah... Cara, eu vou até aumentar aqui. Pode manter aqui 22. 22. Concluímos mais uma tarefa. 22 lanças. Ok. E agora, tá? É pra baleia sacena vir e atacar a gente. Tomara que não venha. Mas aparentemente existe o mundo onde ela nos ataca. Quase. Falta um ponto aqui pra gente colocar aquilo ali. O objetivo anual. Opa, opa, opa. Baleia sacena está vindo. Cara. Isso aqui é uma criança? Ah. Pinguim filhote está sem moradia. Tá. Deixa eu lidar com isso aqui primeiro, pessoal. E depois a gente concentra ali. Coloca esse cara aqui. Porque daí já fica perto aqui da parada. Legal. Coloca aí. Onde está a baleia assassina agora, né? Daqui a pouco ela vai aparecer atacando qualquer uma dessas construções aqui. Felizmente todas elas estão protegidas. Tomara que ele não ataque essa do canto. Porque daí essa torre aqui acaba não pegando essa do canto. É isso que eu espero. Ok. Atacou aqui, né, pessoal? O que que acontece? A baleia assassina, ela tem muita vida. E ela, ela não destrói exatamente os pinguins, tá? Mas ela destrói a construção. Então essa aqui é uma rampa de recém-chegado. E aí, repara. Ela está destruindo exatamente essa rampa, tá? Então vamos despausar aqui só para vocês verem o que acontece. A gente está tentando atacar ela. Tá vendo? Ela dá muito dano, muito rápido. Talvez a gente não consiga parar ela não. O que que é isso aqui? Desbloquear o centro de transferência, tá? Já já a gente faz isso. Vamos desbloquear ele aqui de uma vez por todas. Substituição, a gente pode solicitar pinguins extras para assentamento. Também enviar pinguins para outros assentamentos do reino. Isso aqui é importante. Salve engano pra... Pra exploração, tá? Salve engano. Vamos ver aqui. A gente vai construir. Deixa eu construir aqui também. A gente tem transferência. Provavelmente precisa de energia. Aqui não. Vou construir ele. Conseguimos destruir a baleia assassina. Agora ganhamos bastante dinheiro e um pouco ali de reputação. Bem interessante, galera. Bem interessante, tá? Vou construir isso aqui, pessoal. Pode ser aqui assim. Deu um desperdício. Vamos construir ele aqui. Perfeito. Construímos aqui. Já estamos arrumando. Tudo maravilhoso. Conseguimos derrubar a nossa baleia assassina. Subimos bastante a nossa reputação. Veja só. Nós temos aqui agora... Se nós formos olhar... Mil de reputação, né? Mil e cem. Alguma coisa assim. Isso aqui já nos coloca em 29º. Tá vendo? Então tá maravilhoso, galera. 1.300, na verdade. Uau. Não, é mais ainda, pessoal. Isso aqui nos coloca ali mais ou menos em 27º. Então maravilhoso, tá? Maravilhoso. Obviamente tem a pontuação do restante da galera aí. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Eu acho que já deu pra mostrar um pouquinho pra vocês de que que se trata esse jogo. Galera, realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui o like. Se inscreve aí no canal. Se quer mais episódios, deixa aí nos comentários que eu posso trazer uma minissérie aqui pra vocês. Um grande abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.